Olá pessoal, aqui o Luís Ludovino. Estou neste momento aqui perto de Leiria, perto de Barosa, aqui na casa de um amigo, do António Santo. Tivemos aqui dois dias de trabalho no computador e agora estamos aqui a preparar o nosso almoço, não é? O almoço dos justos, porque não é só trabalhar. Fiz-se adiantarmos bastantes coisas aqui no bloco do António e estamos muito entusiasmados porque pelo menos vemos as coisas a aparecer. Não é António? Claro, claro, claro. Claro, não podia deixar de ser mesmo. E então é trabalhar e, pronto, e confeternizar, trocar ideias... Tivemos que fazer outro vídeo ali naquela parte de trabalho. Na parte melhor, a parte melhor do trabalho, que é aqui esta parte, não é? Como é óbvio, mesmo tipicamente aqui à portuguesa, aqui tudo no carvão e está um espetáculo. Por isso, até já, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.